Gênesis, Reis do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jesus, Fute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Eslas, Neibes, Espejó, Salmos, Proverbs, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Você e eu, Joel, Amos, Lopatias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Acheus, Zacarias, Malaquias, Os trinta e nove livros, então, Do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Pessalonicenses, Pessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse, Tito, João, Os vinte e sete livros, então, Do Novo Testamento a questão.